Clube Nos Plays 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 Assim, é... Eu acho que é melhor... Vamos jogar o jogo aqui então, né? Vamos lá. Uou, pessoal! Então, espero que vocês tenham gostado dessa paródia, né? Então, antes de acabar, eu tenho que agradecer a Dani, que cantou. Obrigado por ter cantado aí. Dani também é o Marco, que gravou a Dani cantando e mandaram pra mim o áudio, né? Muito obrigado mesmo. Sem vocês não teria paródia nem animação. E, pessoal, agora eu vou fazer um pedido pra vocês. Que é o seguinte, pessoal. Bora bater recorde? Vamos bater recorde? Então, já aproveita, deixa o seu joinha aqui embaixo. No vídeo, clica aqui no dedão daquele tapão no gostei. Pega o vídeo também, divulga aí pros seus amigos. Mostra pro seu pai, mostra pra sua mãe, pro seu primo, pro seu colega, pra sua irmã, pra sua tia. Mostra pra todo mundo, galera. E bora divulgar esse vídeo aqui ao máximo, porque eu sei que ficou bacana. Ficou bacana, não ficou? Não, não. Fala pra mim. Ficou muito bacaninha, né, pessoal? Tipo assim, eu tive que fazer as preces, pedir as preces, porque o carnaval tá logo aí. Mas eu sei que ficou bacana, pessoal. Então é isso daí. Obrigado ao Marco e a Dani. Obrigado a vocês que me assistem. Deixem aquele joinha aqui embaixo e divulguem o vídeo pros seus amigos. Muito obrigado, até mais e... Tchau, pessoal!